Música Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música do Portal da Serra Loira Top Uma música, não é difícil, é uma música bem legal e não é uma música difícil de tocar Feita no tom de La Maior, original e bem tranquilo Ok? Então vamos a videoaula de hoje Então a videoaula desta música, feita original aqui no tom de La Maior Loira Top, Portal da Serra Então ela começa aqui, eu selecionei uma guitarra Uma guitarra aqui, que fica mais próximo da original O ritmo, estou usando um ritmo de forró Um ritmo bem legal, que é usado na música É um ritmo que eu tenho também disponível para venda Numa pasta aqui, na pasta de ritmo Se quiser adquirir pode entrar em contato com a gente O número que o WhatsApp está sempre na descrição do vídeo Ok? Então ela começa aqui Um ritmo bem legal, que é usado na música do Brasil E aí E aí E aí E aí repete de novo, né? Mais uma vez a mesma parte É bem igualzinho, né? Então não vou fazer duas vezes Porque é duas vezes igual, né? A parte da mão esquerda é muito fácil, tá? O Lá e o Mi, né? Então ela começa pelo Lá Aqui, né? Contra o Mi Voltou pro Lá Mi E voltou pro Lá Bem simples O tempo dela Que eu tô usando O tempo 102 Que é o tempo original, né? Ritmo de forró Tempo 102 Aqui eu uso uma guitarra, né? Você tem que procurar nas suas guitarras Aí uma guitarra que fica mais próxima Dessa aqui, né? Ok? Então esta é a videoaula de hoje E aí E aí E aí